Música Zé Cristiano Gama em forró com dois Bora Flavio C10 Rapaz mais um que tá com a gente aí Que dá prazo Música O que adianta apagar meu número da agenda Se você sabe que ele tá gravado dentro da sua memória O que adianta apagar todas no fim de semana Se na segunda-feira vai se repetir a mesma história E você vai acordar se olhar no espelho E aí vai lembrar Que existe um sujeito Que você tenta e não consegue esquecer E não consegue esquecer E quando se tocar que não tem volta Você vai querer voltar pra sua aposta Vai sentir por dentro tão vazia Vai ver que é a verdade Tá chegando E aí vai Fala Vai 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 Não vai É É É É Vai É É Eita! 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 Bora, rapaz! Bora, Cis! Tem hora, meu filho! Não, é favão sol! Enquanto sol não sai nada aqui! Eita! Que é favão sol! Calma! Calma! Bora! Pode ir, eu estou pronto já! Faz tempo que eu estou pronto! Faz tempo que eu estou filmando aqui! É o pessoal de vocês! O cara passou melhor para vir para cá, vocês não vieram para cá! Quando ganha, vem logo para... Para mim, pode pegar! Pode pegar o pessoal! Olha o Joque se amostrando! Olha o Joque! É negro, mas é negro! Ninguém sinal, cara! Que tá precisando de filmar aqui! O cara não só vai! Fica só andando com o cara! Ah, Acordei mais uma vez, embriagado! E o seu cheiro, impregnado na minha roupa... Só ficou o resto do seu beijo na minha boca Você deu corda e o coração entrou na boca A minha saudade já tinha tomado um rumo na vida Mas desantou com sua ligação perdida Faltou coragem pra dizer que não Bebi, liguei, parei no seu colchão Chego apaixonado e saio arrependido Amar por dança me dá prejuízo Faltou cheio, cheio, cheio Não tinha espaço pra me apaixonar Foi só você me dar um beijo, um tempo, um cheiro Pra entrar de vez e bagunçar Não aperte o povo, não E tem mais gente no meu coração Mamãe tá no cantinho, papai apertadinho Tem amiga e não para lá no pulmão Tem como ser um pouco menos linda Tem como ser o dono da minha vida Tem como não ser assim tão perfeita Já tomou meu coração e tá subindo pra cabeça Tem como ser um pouco menos linda Tem como eu ser o dono da minha vida Tem como não ser assim tão perfeita Já tomou meu coração e tá subindo pra cabeça Ai ai ai, espaçosa demais Para a maia de freitas, rapaz, tá espaçosa hein O coração tava cheio, cheio, cheio Não tinha espaço pra me apaixonar Foi só você me dar um beijo, um tempo, um cheiro Pra entrar de vez e bagunçar Não aperte o povo, não E tem mais gente no meu coração Mamãe tá no cantinho, papai apertadinho Tem amiga indo para lá no pulmão Tem como ser um pouco menos linda Tem como eu ser o dono da vida